olá gente no vídeo de hoje vou mostrar para vocês um desafio que me foi proposto é mas antes de começar o vídeo quero pedir para vocês estarem deixando like se inscrevendo no meu canal ativando o sininho para receber novas notificações e vamos ao vídeo bom eu fui desafiada pelo canal minhas plantinhas o nome dela carmelita se vocês não conhecem o canal da carmelita minhas plantinhas de uma passadinha lá é um canal super bacana vocês vão gostar e eu fui desafiada algum tempo por ela porém estava com dificuldade de encontrar um elemento da natureza para que eu pudesse plantar as mudinhas por fim demorou mas eu consegui e já tem um novo desafio aqui no youtube então resolvi só mostrar para vocês que eu cumpri o desafio especialmente para carmelita aqui está carmelita desafio todo comprido eu escolhi esse bambu aqui eu fiz em formato de jardineirinha aliás já veio cortado nesse formato e aí eu coloquei algumas mudinhas alguns cedos algumas calanchões é essa esse pacifito né e esse rubro tiquitum que é umas plantinhas que a tendência é ficar pendente então eu não vou desafiar ninguém porque já tenho outro tipo de desafio no canal nos canais aqui e aí gente ficou assim o resultado final olha essa jardineirinha que vai ficar penduradinha e aí se vocês gostou da ideia né e achar bambu facilmente vocês podem fazer uma jardineirinha bom o vídeo de hoje só foi para mostrar para carmelita do canal minhas plantinhas que o desafio foi cumprido eu quero muito agradecer por ter lembrado de mim e visitem o canal e se vocês quiserem quem não foi desafiado sinta-se desafiado a cumprir esse desafio de plantar em elementos da natureza então gente até o próximo vídeo e tchau tchau